O governador da Paraíba e o prefeito de João Pessoa estiveram juntos na manhã desta sexta-feira durante a visita técnica ao espaço que será o futuro Parque do Cuiá mais um que valorizará a educação ambiental e será entregue à população Cícero Lucena e João Azevedo falaram sobre o projeto do parque Aqui será um espaço de preservação ambiental, será um espaço de lazer através da trilha, de cultura, de educação para as nossas crianças da rede escolar particular ou pública para que venham conhecer esse espaço Eu acho que isso é um marco, caracteriza um resumo de que o que está sendo feito pelo governo do estado e pela prefeitura de João Pessoa para a cidade de João Pessoa Essa aqui será mais uma dessas salas de estar, sendo que evidentemente com uma outra característica porque aqui ambientalmente é completamente diferente Mas é fundamental que a gente possa manter A exemplo do que está sendo feito lá no Bessa, com os parques lineares do Bessa A gente tem aqui numa área que tem uma densidade populacional muito grande uma área como essa aqui, que possa verdadeiramente integrar e ter uso para a população ter equipamentos de lazer aqui dentro Tudo isso de uma forma que proteja o ambiente, mas também seja utilizado pela população Então esse será um tento extraordinário para a cidade de João Pessoa O vice-prefeito Léo Bezerra destacou a parceria entre estado e município Chamar as pessoas que cuidam já do parque para conversar, para debater, para discutir para saber quais equipamentos vão servir para cá para nós trazermos a população Esse é o intuito dessa parceria entre o governo e prefeitura Entre o governador João Azevedo e o prefeito Cícero Lucena num espaço tão belo aqui, que muitos não conhecem e eu convido a você que faz parte, que visitou o João Pessoa que é de João Pessoa, que venha conhecer o Cuiá que venha conhecer o Parque Cuiá que venha conhecer a cascata que nós temos aqui eu tenho certeza que você vai se encantar As margens do Rio Cuiá, vemos a riqueza em biodiversidade dentro da nossa capital paraibana em conversa com o secretário de meio ambiente ele falou dos pontos da visita técnica realizada nesta sexta-feira Hoje é uma visita técnica realizada entre a prefeitura e o governo do estado para a gente entender as delimitações da área suas belezas naturais, os seus recursos naturais e a proposta aqui é manter a área como área de preservação com a recuperação de nascentes, de lagos fazendo também, trazendo um toque de entretenimento, de lazer de atividades esportivas ao ar livre Então existem belezas naturais aqui que precisam ser preservadas, recuperadas e que a gente possa, junto com a população ouvir os seus anseios, suas necessidades para desenvolver o melhor projeto Uma das fundadoras do projeto Nosso Lugar em Gramami falou sobre a iniciativa A gente teve a iniciativa de fazer um movimento de limpeza de conscientização da população aqui sobre a responsabilidade do uso do parque porque as pessoas locais deixavam muito lixo aqui sempre que vinham, sempre deixavam alguns descartáveis Então a gente está fazendo esse movimento para conscientizar a população sobre o uso responsável do parque sobre como a gente pode usar de maneira responsável trazer educação, esporte ao ar livre lazer, cultura e entretenimento para as pessoas locais aqui dos bairros que estão aqui em volta do Parque Cuiar Música 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 Legenda Adriana Zanotto